Atencimento do Governo da Cia durante a Tindangida, Hahu Onahadia, Serviço Administrativo, Balo. Vice-Ministro do Assunto Parlamentar, Adérito Hugo Hatetem. Governação da Cia ninha existência, Rússia Início, Tó Ohrin Loron, Tindangidaona, e a Loron Atosida, Ruanulo, Nelaran. Governo, Halu Serviço, Belição, Liderança, Suco, e a Suco Hamuto, Katusat, Limanulo, Reisindrua. Processo, Reforma, Setor Justiça, Destacamento, Serviço, Administração Municipal, Tô Suco, Incluir Raiwa. Cargo roto e represento a Autoridade do Município, Sanur, Senroa, Ples Raiwa, primeiro, 120 dias, que é lá fácil. Cargo se fia e nível município agora preencido rotona. E o programa não no governo nem a administração pública, e o atendimento mais efetivo e eficaz para o povo. Atencimento do selo que o Magda Daukne, cada chefe suco, mas se reúne o oficial Serviço Suco Hamuto na Inrat, resolve o professor contratado em preocupação, deseja o serviço com função de função pública em atividade, para a reforma administrativa no selo que tem. Cada chefe suco, se reúne o oficial Suco Hamuto na Inrat, a tal cena, acompanha o serviço de atendimento público, a nível Suco, o Conselho de Suco, para o ensato, a resposta para a necessidade do povo. Ato responde aos problemas de educação. Também a minha rua, contratado na extensão, revê-fale, ter lei e decreto-lei, todo o nome do professor, e o recrutamento de novos professores, locais do público. Também a lei, decreto-lei, o oitavo governo prepara, mas a gente tem que ter a bela, a contratação para o professor contratado. Tem que ler o teste geral. O teste geral para o público. Comissão, prensa, comissão, função pública, minha atividade, desenha, pacote, reforma à administração pública. Não é, porque agora, não é comissão, função pública, ela. O teste, professor, prensa, o vago, menos professor, professora, ensino básico, ensino secundário, ensino superior, agora, rala na manas. Primeira fase, rala, começa a distribuir, 400 e tal, quase 500 professores recrutados, passa, destaca, distribuindo a escola, ser menos professor. E o setor saúde, o governo, afetando o levantamento, factos e reposto de saúde, no centro de saúde, inclui o hospital, não é bem, uma pessoa de saúde menos, no setor infraestrutura. De Dao Cne, o governo continua a resolver o projeto, a mutua, no lorre, cindrua, toda a classificação, inclui o mostro de emergência, ser a neve agora, da Dao Clau, Hela. Nuno Moraes, Agostino Neno, Erte Teli.